É o DJ Jeff, tá bom? DJ Jeff, DJ Jeff, é o cara que se come É putaria que elas gostam, putaria eu mando É putaria que elas gostam, putaria eu mando É putaria que elas gostam, putaria eu mando É putaria que elas gostam, putaria que elas gostam, putaria eu mando Pêcho 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 pra nessa se-reca E eu tô em Wuhan Pêcho pra nessa se-reca E eu tô em Wuhan E eu tô em Wuhan E eu tô em Wuhan Nós dá um papo e o olho dela brilha Ela sem brincar nesse carro Garota vem se acordar pra vida Não vem que essa história é de amor Hoje nós te arrasta e te come E amanhã vai te esquecer Nós tá com o pau e tchau Nós tá com o pau e tchau baby Só beber, só beber, só beber É o DJ Jeff, tá bom?